Alice Fechou 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 Amor, Amor 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 É show, eu sou Alice, barulho do peito, é show, e eis Andon Bolô, eu sou a Tarachinha, é show, e eis Andon Bolô, eu sou a Tarachinha, é show, e eis Andon Bolô, eu sou a Tarachinha, é show, e eis Ipudul, eu sou o Kizomba, é show, É show, eu sou a Alice, barulho do peito, é show, e eu sou a Alice, barulho do peito, é show, e eis Ipudul, eu sou a Alice, barulho do peito, é show, eis Andon Bolô, eu sou a Alice, agora prepare-se, vamos mexer A CIDADE NO BRASIL